Notícia da madrugada, um motorista de aplicativo foi rendido por criminosos no momento em que chegava em casa, no bairro Silveira, que fica ali, pertinho da Cidade Nova, sabe onde que é? Por sorte, o celular dele ficou no carro. Aí o rastreador do aparelho ajudou a polícia, não só recuperou o veículo, como impediu o segundo roubo, ainda pegou um dos salafraios. Um sono profundo. Nem a luz da nossa câmera atrapalhou o cochilo do suspeito, que sem nenhuma preocupação, dormiu dentro da viatura. Ele só acordou depois que eu chamei. Ô Marco, Marco, tá dormindo aí, rapaz? Acorda? Tudo bem? Você tá dentro da viatura dormindo? Não grava, não sou. Marco Túlio Cornélio da Silva, de 19 anos, é suspeito de assaltar um motorista de aplicativo. Crime que ele diz que não cometeu. Não. E era quem? É meu amigo. Seu amigo? É. E cadê ele? Segui ele não. O rapaz e um comparsa renderam o Farley no momento em que ele chegava na rua de casa. Ele parou o carro na minha frente, o passageiro desceu com a arma na mão e falou, perdeu, perdeu. Os ladrões ainda ameaçaram a vítima antes de ir embora. Ele falou, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Aí eu dei, eu tava com 80 reais, tirei dele, ele falou, tem mais, tem mais, tem mais. Eu falei, não tem mais. Aí eu puxei minha carteira, ele fica no console do carro, entreguei pra ele, aí ele falou, afasta do carro. Aí eu afastei do carro, ele entrou e saiu. Depois do roubo, a vítima chamou a polícia e informou que o celular tinha ficado dentro do veículo. Com as coordenadas do GPS, a polícia militar chegou até este endereço. Assim que a viatura se aproximou, localizou o carro roubado, que tinha sido abandonado pelos bandidos. E os policiais ainda conseguiram impedir que os ladrões cometessem outro crime. Ele já tava dentro da condução mesmo do veículo, no banco do motorista, já pra dar partida no veículo, com o casal também lá dentro. Aí a nossa ação foi imediata e conseguiu evitar um novo crime e recuperar o objeto e os bens do crime anterior lá no bairro Silveira. Com o suspeito, a polícia encontrou a réplica de arma usada no assalto. E na mesma rua, localizou este outro carro, que também tinha sido roubado um dia antes. Foi localizado a cerca de 100, 200 metros no máximo e era o mesmo autor. E a vítima nem é de Belo Horizonte, foi tomada na Cristiano Machado, mas a vítima é de Brumadinho. O bandido que participou dos roubos, junto com Marco Túlio, conseguiu fugir. A polícia já identificou o jovem e acredita que a dupla faz parte de uma quadrilha. Em curto período de tempo foram três roubos, um tentado, mas foram três roubos aí. A gente acredita que possa sim ter algum envolvimento e isso vai ser verificado posteriormente. O motorista de aplicativo, que nunca tinha sido assaltado, ficou no prejuízo. O carro levado pelos assaltantes era alugado e ficou danificado depois que os criminosos bateram o veículo numa caçamba de lixo. O vagabundo deixou meu carro voltar e bater na caçamba. Estragou o carro. E agora para trabalhar com carro estragado complica, né? Não, porque é locadora. Você vai pegar o carro agora no Detran e entregar para a locadora e pegar outro.